Eu me apaixonei por outro homem e estou esperando um bebê dele, disse a Clara ao seu esposo, expulsando-o de casa, mas as coisas não saíram como ela esperava, e então... A noite parecia uma moldura perfeita de tranquilidade para o lar de Clara e Ricardo, um casal que, aos olhos de todos, vivia um casamento harmonioso. Porém, dentro das quatro paredes do elegante apartamento, uma tempestade estava prestes a eclodir. Clara, com as mãos trêmulas e a voz embargada, ensaiava em frente ao espelho do banheiro como falaria a verdade a Ricardo. Ele chegou em casa mais tarde do que o usual, o rosto cansado denunciando mais um dia desgastante no hospital. Ao vê-la tão tensa na sala, com uma expressão séria que raramente adornava seu rosto, sentiu o primeiro sinal de que algo estava errado. Ricardo, precisamos conversar, disse Clara, desligando a televisão, garantindo que nada pudesse interromper aquele momento crucial. Ele a sentiu, largando as chaves e o casaco. O que aconteceu, Clara? Você está me assustando. Ela respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. É sobre nós, sobre mim. Eu cometi um erro, Ricardo. Não, não foi apenas um erro. Eu me envolvi com alguém. Ricardo congelou, seu rosto drenando de cor. O que você está dizendo? Clara continuou, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Eu me apaixonei por outro homem. É o Tomás, do escritório. E, eu estou grávida. As palavras caíram no silêncio da sala como pedras, deixando marcas profundas. Ricardo sentiu uma dor aguda, como se seu coração tivesse sido apunhalado. Grávida? Sua voz mal saía, um sussurro cheio de descrença e dor. E você tem certeza de que o filho é dele? Sim, Clara respondeu, evitando seu olhar. Eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Eu, eu pensei que deveríamos nos separar. O mundo de Ricardo desmoronou ali, diante de seus olhos. As paredes da casa que construíram juntos pareciam fechar-se sobre ele. Sem palavras, ele pegou suas coisas, sua mente ainda tentando processar a avalanche de traição e perda. Eu preciso ir, ele disse simplesmente, a voz fria e distante. Não havia mais nada a discutir. A confissão de Clara era uma sentença final, um ponto sem retorno para o casamento que ele pensava ser sólido. Enquanto Ricardo fechava a porta atrás de si, Clara desabou no sofá, o silêncio da casa ampliando o vazio em seu coração. Ela sabia que suas escolhas tinham consequências, mas nunca imaginou o quanto seria doloroso enfrentar a realidade que ela mesma criou. Após a dolorosa separação de Ricardo, Clara tentava se ajustar à nova realidade ao lado de Tomás, seu colega de trabalho e agora companheiro. Mudarão-se para um apartamento contemporâneo na área mais movimentada da cidade, buscando recomeçar longe das memórias que o antigo lar evocava. Tomás parecia o porto seguro que Clara achava necessitar, especialmente durante os primeiros meses da gravidez. Em um ensolarado sábado de manhã, enquanto organizavam a nova casa, Clara recebeu a primeira mensagem anônima. O som do seu telefone recebendo uma notificação pareceu mais alto e sinistro do que o habitual. A mensagem era curta, mas seu conteúdo gelou seu coração, cuidado com as escolhas que faz. Nem todos ao seu redor são quem parecem ser. Clara olhou ao redor, uma sensação de paranoia começando a crescer. Tomás, você viu meu telefone? Chamou ela, tentando manter a voz estável. Tomás, desempacotando livros na estante, parou e olhou para ela com uma expressão preocupada. Está tudo bem, amor. Ela hesitou, mas decidiu não mencionar a mensagem. Sim, só, só pensei que tinha ouvido uma notificação. À medida que as semanas passavam, mais mensagens chegavam, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Clara começou a notar olhares furtivos na rua e sentia como se estivesse sendo seguida. Uma tarde, ela decidiu confrontar Tomás, temendo que ele pudesse saber mais do que dizia. Tomás, podemos conversar? Clara começou, enquanto ele preparava o jantar. Eu, tenho recebido mensagens estranhas. Você sabe de algo sobre isso? Tomás virou-se rapidamente, uma expressão de surpresa e preocupação no rosto. Mensagens? Que tipo de mensagens? Estranhas, anônimas. Dizendo que devo ter cuidado, ela confessou, observando sua reação de perto. Tomás aproximou-se, colocando as mãos em seus ombros. Clara, isso deve ser algum tipo de trote. Você quer que eu veja? Ela sentiu, entregando-lhe o telefone. Enquanto Tomás lia, sua testa franzia-se cada vez mais. Isso é preocupante, mas você não deve se assustar. Provavelmente é alguém tentando nos assustar. Talvez alguém que não gostou de nossa união. Clara queria acreditar nele, mas algo dentro dela dizia que havia mais naquelas mensagens do que simples inveja ou desaprovação. A tensão em seu lar crescia, alimentada por sussurros não ditos e olhares que escondiam mais do que revelavam. A verdade sobre Tomás, e o que lhe poderia estar envolvido, permanecia um mistério que Clara sentia que precisava desvendar. Enquanto Clara lidava com a tensão crescente em sua vida pessoal, Ricardo encontrava-se mergulhado em uma luta interna em sua nova vida na clínica de outra cidade. O impacto da separação e da traição ainda reverberava em sua mente, mas seu foco estava cada vez mais em um pensamento inquietante, a possibilidade de ele ser o verdadeiro pai do filho de Clara. Em uma noite silenciosa no seu pequeno apartamento, ele decidiu revisar antigos e-mails e mensagens que Clara havia enviado nos meses anteriores ao seu rompimento. Foi aí que ele notou algo que havia escapado à sua atenção, as datas não batiam. A suposta concepção ocorreu quando ele e Clara ainda estavam juntos. Com um coração pesado, Ricardo ligou para Clara. Era tarde, mas ele sabia que ela estaria acordada, talvez também consumida por pensamentos, e preocupações. Você tem certeza de que o bebê é do Tomás? Houve uma pausa longa e pesada. Clara sentou-se, o coração batendo rápido. Eu, eu pensei que sim. Por quê? O que você quer dizer? Clara, eu acho que o bebê pode ser meu. Lembra-se do nosso último fim de semana juntos? Você tinha dito que estava se sentindo estranha, e isso foi antes de você, antes de você se envolver com Tomás, explicou Ricardo, sua voz tremendo levemente com cada palavra. A revelação atingiu Clara como um raio. As implicações daquilo eram enormes, não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. Eu, eu não tinha pensado nisso. Eu só assumi que... Ricardo, eu sinto muito, eu realmente sinto. Clara, precisamos fazer um teste de paternidade. Precisamos saber a verdade, Ricardo insistiu, tentando manter a racionalidade apesar das emoções turbulentas. Clara concordou, sua mente girando com as novas possibilidades e medos. Sim, você tem razão. Vamos fazer isso. Por nós e pelo bebê. Ambos sabiam que nada seria simples a partir daquele momento. A conversa encerrou-se com um silêncio pesado, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Ricardo sentia uma mistura de esperança e medo, enquanto Clara estava abalada pela perspectiva de mais uma reviravolta em sua já tumultuada vida. O que começou como uma traição poderia terminar em uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Após a revelação de Ricardo e a decisão de fazer um teste de paternidade, ele voltou à cidade para resolver pessoalmente as pendências e dar suporte à Clara. Durante sua estadia, ele percebeu que Tomás estava cada vez mais evasivo e envolvido em encontros misteriosos, levantando suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Intrigado e preocupado, Ricardo decidiu investigar mais a fundo. Uma noite, enquanto seguia Tomás discretamente após um desses encontros, ele testemunhou uma troca de documentos e dinheiro com um indivíduo sombrio em um beco escuro da cidade. A cena despertou sua curiosidade e o impulsionou a descobrir mais. No dia seguinte, Ricardo confrontou Clara com suas observações. Clara, eu preciso te falar sobre o Tomás. Eu o segui ontem à noite. Ele se encontrou com alguém, não pareceu nada legal. Clara, já abalada pelas mensagens anônimas e pela própria insegurança, sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer? O que você viu? Eles trocaram algo, pareceu dinheiro e alguns papéis. Parece que ele está envolvido em algo muito suspeito, Ricardo explicou, a preocupação evidente em sua voz. Abalada, Clara decidiu que precisava de respostas. Ela confrontou Tomás mais tarde naquela noite. Tomás, precisamos conversar. O que está acontecendo? O Ricardo te viu ontem à noite. Há algo que você não está me contando? Tomás hesitou, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para defensiva. Clara, não é nada do que você está pensando. São apenas negócios, nada que você precise se preocupar. Insatisfeita com a resposta evasiva, Clara pressionou mais. Negócios? Que tipo de negócios requerem encontros secretos e trocas de dinheiro no meio da noite? Tomás suspirou, percebendo que não podia mais esconder a verdade. Está bem, eu te digo. Mas é algo que também envolve você e sua família mais do que você imagina. Tomás revelou que estava envolvido com um grupo que manipulava informações legais para ganhar vantagens em litígios corporativos. O que Clara não sabia era que a empresa para a qual ela trabalhava tinha conexões profundas com esse grupo. Seu envolvimento inicial com Clara foi parte de um plano maior, influenciado por sua posição na empresa e seus laços familiares. Eu comecei tudo isso por um contrato, mas depois, eu realmente me apaixonei por você, Clara. Tomás confessou, sua voz cheia de remorso. Clara sentiu-se traída mais uma vez, não apenas por Tomás, mas pela realidade de que sua própria família poderia estar envolvida em atividades tão nefastas. Ela estava no centro de uma teia de mentiras muito mais complicada do que poderia imaginar. Essa descoberta sombria abriu um novo capítulo de incertezas para Clara, agora forçada a questionar tudo e todos ao seu redor, incluindo a si mesma e suas escolhas passadas. Após descobrir as verdadeiras intenções de Tomás, Clara estava devastada, mas sabia que precisava agir. Ela planejou confrontá-lo, buscando evidências para expor suas atividades criminosas e proteger-se. Em uma tarde chuvosa, Clara convidou Tomás para conversar em um café público, um lugar onde se sentia segura para discutir assuntos delicados. Tomás, precisamos esclarecer as coisas. Você me envolveu em seu esquema sem eu saber. Isso precisa acabar, Clara começou, tentando manter a voz firme apesar do medo que sentia. Tomás olhou ao redor, nervoso, antes de responder. Clara, você não entende. Não podemos simplesmente acabar com tudo isso. Há pessoas muito poderosas envolvidas. Você também está em perigo agora. Eu não me importo. Não vou permitir que isso continue. Vou à polícia, se necessário, Clara retorquiu, a determinação clara em sua voz. Tomás, percebendo que estava perdendo o controle da situação, agarrou o braço de Clara. Você não vai a lugar nenhum, ele sussurrou ameaçadoramente. Nesse momento, Ricardo, que havia seguido Clara, preocupado com sua segurança, interveio. Entrando no café, ele se aproximou rapidamente da mesa e enfrentou Tomás. Solte-a agora. Tomás hesitou, mas ao ver o olhar decidido de Ricardo, soltou o braço de Clara. Isso não vai acabar bem para você, Ricardo. Você não sabe com quem está mexendo. Ricardo manteve-se firme. Não me importa. O que você fez é imperdoável. Estamos acabando com isso hoje. Clara, agora livre do aperto de Tomás, pegou seu telefone e começou a discar o número da polícia. Tomás, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou fugir, mas Ricardo segurou até a polícia chegar. Quando os oficiais entraram no café, Ricardo explicou a situação rapidamente, entregando Tomás à custódia deles. Clara, ainda tremendo, mas aliviada, agradeceu a Ricardo. Não sei o que teria feito sem você aqui hoje. Obrigada, de verdade. Ricardo acenou com a cabeça, o alívio e a preocupação ainda visíveis em seu rosto. Vamos cuidar disso juntos, Clara. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. Após o confronto, Clara e Ricardo saíram do café juntos, unidos não apenas pela circunstância, mas pelo ressurgimento de um vínculo que pensavam estar perdido. Agora, eles enfrentariam as consequências legais e pessoais de desmantelar a rede de corrupção de Tomás, mas sabiam que, juntos, tinham uma chance de reconstruir algo genuíno e duradouro. Após a prisão de Tomás e o desmantelamento de sua rede de corrupção, Clara e Ricardo se encontraram no meio de uma tempestade de mídia e investigações legais. Apesar das circunstâncias desafiadoras, eles encontraram conforto e apoio um no outro, reavaliando o relacionamento que pensavam ter perdido para sempre. Em uma tarde tranquila, após mais uma longa sessão com seus advogados, Ricardo e Clara caminharam pelo parque perto do tribunal, um lugar que havia sido especial para eles no início do relacionamento. As árvores altas e o som suave da água do lago ofereciam um respiro das tensões dos últimos meses. Clara, eu nunca imaginei que passaríamos por tudo isso. Ricardo começou, olhando para o reflexo das nuvens na superfície da água. Mas, de alguma forma, isso nos trouxe de volta um para o outro. Não é estranho como a vida funciona? Clara sorriu, segurando a mão dele. É, é estranho. E eu estou grata, Ricardo. Por tudo. Pela sua força, pelo seu perdão. Eu sei que eu, nós erramos muito no caminho. Ricardo apertou a mão dela. Eu também cometi meus erros, Clara. Mas agora, o que importa é como seguimos em frente, juntos. Decidiram então esperar juntos o resultado do teste de paternidade, que determinaria a verdadeira paternidade do bebê. O dia em que receberam o envelope foi carregado de tensão e esperança. Sentados juntos no sofá da sala de estar, Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. É um menino, e eu sou o pai, ele disse, lágrimas de alívio e alegria enchendo seus olhos. Clara chorou, abraçando o apertado. Eu estou tão feliz, Ricardo. Ele vai ter o melhor pai do mundo. Nos meses seguintes, eles reconstruíram sua vida juntos, fortalecendo seu relacionamento e preparando-se para a chegada de seu filho. Clara deixou seu trabalho na empresa que estava ligada ao esquema de Tomás e decidiu abrir sua própria prática, focando em ajudar pessoas que enfrentavam injustiças legais. No dia em que o filho de Clara e Ricardo nasceu, o hospital estava cheio de alegria e renovação. Enquanto Ricardo segurava seu filho pela primeira vez, ele olhou para Clara com amor e admiração. Ele é perfeito, Clara obrigado por realizar meu sonho, eu juro para você que nunca mais irei te deixar ir. Você se envolveu na tumultuada jornada de Clara e Ricardo, enfrentando traições, mistérios e reviravoltas surpreendentes. Agora é sua vez de se envolver ainda mais. Dê um like se essa história mexeu com suas emoções, inscreva-se para não perder nenhum detalhe do desenrolar dessa trama intensa e deixe um comentário compartilhando suas próprias reflexões e teorias sobre o destino desses personagens.